Oi, Fofuchos! Tudo bem com vocês? E hoje nós vamos colorir a Dora, o Botas e o Velho Duende Rabugento. E prestem muita atenção, Fofuchos, porque eu vou pintar uma partezinha do desenho de uma cor diferente, de uma cor errada. Quem descobriu o que é, é só deixar um comentário pra mim, ok? Então tá, Fofuchos, vamos começar a colorir. Eu vou começar pela Dora e ela está segurando uma caixa de presente roxa. Fofuchos, vamos lá. O Botas é um macaquinho, ele é o melhor amigo da Dora e pra pintar o Botas eu vou usar vermelho, roxa azulado, amarelo e cor de rosa. E esse daqui é o Velho Duende Rabugento, como o nome já diz, ele é muito rabugento de verdade e ele é todinho amarelo. Esse caminho aqui eu vou pintar de cor de areia e vou usar vários tons de verde pra fazer o resto da floresta. Música 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 Muito bem, esse é o meu vídeo de hoje pra vocês, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e quem adivinhou qual é a partezinha que está pintada de uma cor errada, deixe um comentário pra mim, ok? Então tá, Fofuchos, um grande beijo pra vocês, fiquem com Deus e a gente se vê amanhã. Tchau! Tchau! Música 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 Música